Autoriza Heber Roberto Lopes. Olha lá rolando, está valendo. É a última rodada do Brasileirão 2009. Vamos para o último capítulo desta novela. Depois de 380 jogos, vamos conhecer o resultado final. Vai jogando aí o David, substitui o Álvaro. É um dos desfalques do Flamengo, além do Álvaro, o Maldonado, né? E só volta a jogar no ano que vem, o Álvaro está suspenso. E está desfaltando o time no jogo de hoje. E pela primeira vez, o Flamengo, desde que os dois estrearam, está jogando sem os dois ao mesmo tempo, Luiz. Eric Faria acompanhando as informações do Flamengo. Glauco, passa atrás tudo do Grêmio para você. O Fluminense entrou há pouco no gramado do Couto Pereira. Esse é um jogo de confronto direto. Entre dois times que lutam contra o rebaixamento. Recebo a informação que o Fluminense está entrando em campo neste momento. São 17 horas e 7 minutos. E eu sempre lamento, né? Porque eu acho que esse tipo de artimanha não resolve nada. Quem vai cair, quem vai sobreviver, quem vai ser campeão. Os jogos devem respeitar o horário, porque isso é respeito ao torcedor. Ao telespectador, a você que está no estádio, a você que está em casa. Douglas Costa levantando lá para o Adilson. O Robson ficou pedindo falta sobre o Adilson. É bem, Roberto Lopes estava bem pertinho. Entendeu que não houve nada e o jogo prossegue normalmente. Os jogos da disputa do time. Olha a bolinha já pintando na tela da Globo. E o Wellington Paulista faz um para o Cruzeiro, zero para o Santos. Isso significa que neste momento o Cruzeiro está entrando no G4. Atirando de lá o Palmeiras, que pega o Botafogo daqui a pouco. O jogo ainda não começou no Engenhão, no Estádio Olímpico João Alenjo, aqui pertinho do Maracanã. E o Angelinho hoje vivendo uma história de superação, né Luiz? Ao longo do campeonato ele teve uma lesão séria, teve ameaçado de ter a perna amputada. Foi operado à expressa, se recuperou, ainda está jogando nessa temporada. E hoje tendo a chance de ser campeão brasileiro pela primeira vez. É uma contusão rara do Angelinho, que quase realmente termina com a carreira dele. Aí você vê o Zé Roberto, trabalhando com o Juan. Outro que passou por uma cirurgia também está voltando. A defesa do Grêmio joga, Luiz Roberto, fazendo uma linha de impedimento, impressando. O Flamengo está entrando em impedimento. O Flamengo agora é perigoso de impedimento. A galerinha tem que trabalhar com cuidado. Ayrton jogando no David. Tentou passe para o Adriano. No primeiro turno no Olímpico, o Grêmio venceu o Flamengo por 4 a 1. Ironicamente, daquele jogo, sete jogadores estão aqui hoje no Maracanã. Claro, nem todos começaram a partida. Alguns entraram no decorrer do jogo, mas sete estão aqui presentes relacionados. Foi um jogo até que o placar não mostrou bem o que aconteceu em campo. O Flamengo chegou a ter o domínio da partida. Empatou o jogo. E aí o David faz a primeira falta forte do jogo. O Heber Roberto Lopes conversa com ele e vai punir o jogador do Flamengo, Arnaldo. Ele está punindo, não pela falta, sim pela reclamação. Porque houve uma falta anterior, não marcada a favor do Flamengo e do contra-ataque. O Grêmio sofreu a falta correta. Luiz, dentro daquilo que o Falcão estava dizendo, eu acho que o Flamengo não acelerou. A primeira jogada que acelerou foi essa agora, né? Chegou no Zé Roberto. Antes disso, a gente viu que somente ficou tocando a bola para as laterais para poder entrar no jogo. Não entrou naquele clima de velocidade, né? Eu acho que isso vai acontecer com o decorrer do jogo. Lá do alto, nosso helicóptero, capitão do Maracanã, completamente lotado. Apertou o Angelinho e ganhou. David. Olha o Adriano! Globo, a gente se vê por aqui. Último título brasileiro do Flamengo em 992. Foi a quinta conquista do Rubro Negro. Vencendo o Botafogo na primeira partida e empatando o segundo jogo em 2x2 aqui no Maracanã. Olha o toque de cabeça do David. Ele subiu a cabeçada, não saiu. Tenho a impressão até que bateu do lado da cabeça do David. E apenas o tiro de meta para o goleiro Marcelo. Veja como a bola bate quase atrás, inclusive, da cabeça do David. Douglas Costa conversava com o Marcelo Rospidi. Estou quase fora do campo nessa conversa. Voltou correndo lá quando viu que era tiro de meta a favor do Grêmio. O círculo do Flamengo, depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time, meio que agora assiste ao jogo no silêncio. 0x0 no Maracanã, no Beira-Rio, no Engenhão, no Morumbi. Douglas Costa na cobrança do escanteio. Gol do Grêmio! Tenta pressa na cobrança aqui. A bola parou lá no David, que já cobrou rapidinho. Ronaldo Angelinho para o Juan. Tem gol acontecendo. Gol do Vitória, Roger. Vitória 1, Goiás 0 no Barradão. Arranca como se fosse um ponto a direito. O Zé Roberto adiantou, vai para o fundo. Chegou o Zé Roberto, cruzamento, arrumou o escanteio. Veja como o Túlio vem na cobertura. O Zé Roberto chega inteiro. Mas que salto deu o Túlio, né? E vai de novo o Petkovic na cobrança do escanteio. Ronaldo Angelinho na primeira trave. Vai subindo o Ayrton. Tentou meio que aparar, não consegue. Ele conseguiu tocar no meio. O Adriano dominou. David! Gol! Gol do Flamengo! E é do zagueiro David, número 40. Veja o Adriano. Ficou reclamando de pênalti os jogadores do Grêmio de falta do Imperador. As nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã mostrando tudo. Veja o Adriano. O chute do David no cantinho do Marcelo. Aos 30 do primeiro tempo para empatar o jogo. David, o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Muita reclamação e o Flamengo empata aos 30 minutos. Começar pelo Arnaldo César Coelho. Reclamações gremistas procedem, Arnaldo? O Adriano protegeu a bola para matar a bola no peito. E ele é muito forte. E o zagueiro foi inocente e tentou antecipar. Você vai ver, dessa cabeçada vai no Adriano. O Adriano tenta matar no peito e protege com o corpo. O zagueiro ainda bota até a mão na bola. O gol foi normal. O Adriano muito forte protege com o corpo. Ele em nenhum momento empurra, em nenhum momento obstrói a passagem do zagueiro. O zagueiro é que botou a mão na bola e foi inocente. Tentou antecipar em vez de ficar atrás do Adriano. Inocência do zagueiro. Gol legal. Acho que o Flamengo tem que acertar a sua marcação. Tem muita liberdade. Jogadores do Grêmio pegam a bola, dominam, levantam a cabeça. Se não diminuir a marcação, para diminuir também o raio de ação dos jogadores, principalmente os jogadores de meio, vai passar por problemas. É lógico que empatou o jogo num momento importante. Luiz, e o Marcelo, goleiro do Grêmio, acabou levando o cartão amarelo por reclamação. E o Andrade mostrou-se ligado no jogo. Não queria nem que os jogadores do Flamengo comemorassem os goles. Veio aqui, volta, volta todo mundo para conversar o jogo de novo. Joga mais à frente para o Mel. David, Juan, Juan protege, trabalha com o Pet. Aí o Ayrton, mais atrás do Ronaldo, Angelinho. Aí o David, o autor do gol do Flamengo. Robertson fez o giro. Ayrton é falta sobre ele. Do ou a gente se vê por aqui? Os gols seguem acontecendo. E aí o Mário Fernandes tocando no Robertson. Ele e o David. A bola fica com o Ayrton, que tira dali. Mesmo número de pontos do Botafogo, que vai empatando com o Palmeiras. Mas o Curitiba tem duas vitórias a mais que o Botafogo. Jona do rebaixamento, Botafogo, Santo André, Náutico e Esporte. Neste momento, o líder é o Internacional. Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto. E o Heber Roberto Lopes vai apitar. Fim do primeiro tempo no Maracanã. Quatro paixões do torcedor brasileiro. Aí o Ronaldo Angelinho. Trabalhando com o Juan. E o Thiago recuperando a posse de bola para o Grêmio. Na direita, adiantando o Ronaldo Angelinho. Vai bem no desarme. Aí a Ayrton. Mais atrás do Ronaldo Angelinho. Saiu o jogo ali com o David. O Williams de novo no David. Tem quatro minutos de bola rolando. Voa o tempo e a bolinha dá o ar da graça no segundo tempo. E Rogério Senne faz dois para o São Paulo. Zero para o Esporte. Aí garantindo a Libertadores o São Paulo. E tá ligado na combinação de resultados. O São Paulo tem uma vitória a menos. Em relação... O São Paulo já iguala o Flamengo nessa situação. 13 a 3 no saldo de gols. 18 vitórias para cada lado. Mas ainda o Flamengo tá à frente com os gols marcados. E o Fábio Santos cedeu mais um escanteio que favorece o Flamengo. E o Pett na cobrança. Do lado que ele gosta de bater fechadinho. E agora vai passando pelo Angelinho. O Grêmio trocando passes. A torcida do Flamengo e Riquieta no Maracanã. Não, segundo. Fez um na Vila Belmiro. Aliás, um gol importante que colocou o São Paulo bem perto da liderança naquela altura. O Rogério teve uma contusão longa. Ficou quase cinco meses sem jogar. São Paulo 2 a 0. Vai ser garantido na Libertadores. Na fase de grupos diretamente. Por enquanto, o Palmeiras vai se classificando para jogar aquela fase preliminar da Libertadores da América. A gente ainda veja o Grêmio aqui ajudando o Internacional. O Santos agora ajudando o Palmeiras. E muito. Vai botando o Palmeiras de volta no grupo da Libertadores. E Andrezinho faz o terceiro. Dá um desvia. Bola foi pela linha de fundo em escanteio. É de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil. O Santos, muita gente dizia. Mas o Luxemburgo ficou com ciúme. Você viu o Barack Obama brasileiro. É um torcedor símbolo também aqui no Maracanã, né? Olha, Luiz. A substituição ainda não foi feita. Fiham entrar no lugar do Pett. O David veio correndo aqui. Vai lá, vai lá depois do escanteio escrito. E vem Pett na cobrança do escanteio. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pett. Levantou o Ronaldo Angelim. Gol! Gol do Flamengo! Ronaldo Angelim faz o segundo para explodir o Maracanã. cobrança do Maracanã. E o Maracanã. E o Maracanã. E o Maracanã. Tere no campeonato brasileiro. E colocar o Flamengo com o sabor do título do sexto título brasileiro em sua história. Aos 25 do segundo tempo. Tem muito jogo pela frente ainda. Haja coração. E foi no escanteio, Júlio. Dois a um. É, na especialidade do Petticovic. Você vinha dizendo, Luiz. Apesar de ele não estar fazendo uma boa partida. Pelo contrário. Muito abaixo do que pode render. Mas a bola parada com ele é sempre realmente um grande perigo. Aquele que o Adriano não conseguiu fazer. Porque o jogador cabeceia muito bem. E o zagueiro foi lá. Cabeceou maravilhosamente bem. Olha o show, né? Isso. E os dois zagueiros fizeram os gols hoje, hein, Luiz? David e Angelim. Luiz mudou o Grêmio. Entrou Bergson. Camisa 19. No lugar do Robertson. Outro garoto. Bergson. Estava no time B. Você está revendo o gol do Ronaldo, Angelim. Ele subiu e de cabeça fez o segundo para o Flamengo no Maracanã. A microcâmera também mostra de novo para você. E a comemoração do Petticovic. Andrade, Luiz. Sim, Eric. Uma comemoração bonita agora. O Petticovic foi até o Andrade, encostou a cabeça com a cabeça, deu um abraço, um sorriso muito carinhoso. E se virou para a torcida e falou, vamos, em bom português. Ele que é sérgio, né? O Cruzeiro faz 2 a 1. Com esses resultados, o Cruzeiro vai biviscando a vaga da Libertadores, vai tirando o Palmeiras. Fazendo tudo do futebol no fim de semana, tudo do esporte no fim de semana. O Fantástico com Patrícia Poeta e Zeca Camargo, logo depois da segunda parte do Faustão. Com as mãos não pode, né, Bruno? E Douglas Costa, podia ter tentado como o Diego Souza. Olha o Douglas Costa, colocou para o Lusso, tentou a devolução, o Ronaldo Angelim rasga. O Ronaldo Angelim tem muita experiência, há 34 anos faz o corte e sai jogando. Desvio do Bergson, uma bolinha anuncia que tem um rede balançando. Mas é gol do Santo André. Gomes, Internacional 4, Santo André. Nunes, Nunes, perdão. Eu até pensei aqui, Gomes, acho que não tem Gomes no centro. Tem o Nunes, o centroavante. É um Flamengo administrando. É, tem procurado fazer isso, né? Já não está arriscando tanto, até porque não tem essa necessidade, né, Luiz? E aí a bola para o Ronaldo Angelim. O autor do gol que vai dando ao Flamengo o título. O Internacional fez o seu papel, vence o Santo André por 4 a 1. Respondendo a internet. Eu diria o seguinte, acho que o Flamengo melhorou muito de campo. Jogou bem fora de campo. Jogou bem fora do Maracanã, jogou bem em casa também. Então, acho que o time tem muito mais percentual do que torcedor e o treinador. Mas o treinador foi importante, porque deu a tranquilidade que precisava. E o torcedor hoje aí fez isso. E aí, Júnior? Eu acho que o Andrade tem um percentual importante nessa caminhada, Luiz. Porque ele conseguiu recuperar algumas coisas. Jutão de Bruno, 17 anos depois, o Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Seis vezes campeão do Brasil. 80, 82, 83, 87, 92, 2 mil e nove.